e aí é espontaneamente topa vamos 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 lá uma música e é uma música aquela do contato mediático terceiro grau tem nem 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 tá beleza um lugar e o lugar é em Paris Paris um livro é um livro a Bíblia a Bíblia um sonho e tem um museu ufológico para deixar o pessoal aí é uma mensagem para quem não conhece Edson Boa Aventura eu sou um um grão de areia eu sou um uma voz que clama no deserto né nesse deserto seco que que é ufologia mas que tenta trazer para vocês a verdade somente a verdade que é uma linguagem em engatu do sul uma tribo indígena brasileira que significa palavrinha subsaua é um boletimzinho que eu fiz no passado mas que hoje a gente não tem mais esse boletim mas através de lives através do nosso canal através de podcast de programa de TV aonde a gente tiver oportunidade a gente procura levar a orientação a preparação para você ficar o que é capacitado e esperto com os olhos abertos os olhos espirituais também abertos para esse fenômeno ufológico que está acontecendo que é real e que em um determinado momento algum país importante vai reconhecê-lo e a hora que acontecer isso vai ser convulsão social para tudo quanto é lado mas se você me escutou e discerniu essa verdade com certeza você não vai ser pego é de surpresa você a gente vai ser pego é de surpresa e até a próxima 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 Obrigado.